Olá, você está acompanhando a partir de agora o programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta sexta-feira é Novembro Azul, quando a prevenção vence o preconceito. Está aqui conosco o senhor Clayton Marinho de Camargo, ele já teve câncer de próstata e hoje vai contar a história dele aqui para a gente. Lembrando que o Unifra Entrevista tem a produção da Acadêmica de Jornalismo, Laís Giacomelli. Antes de mais nada, eu quero agradecer a coragem e também a humildade do seu Clayton de aceitar o nosso convite, de vir aqui, seu Clayton, falar na televisão. Olha, não é um tema fácil, a pessoa tem que ter coragem para vir aqui e explicar, enfim, falar tudo o que o senhor passou aí. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Unifra, viu? Tá bom, estamos às ordens. Antes de eu começar a conversar com o senhor também, eu quero só passar uns dados para os nossos telespectadores, seu Clayton. Só para o pessoal de casa ter uma ideia, cerca de 65 mil novos casos por ano de câncer de próstata são registrados no Brasil, hein? E olha só, ele é o segundo câncer mais verificado em homem. Ele só perde para aqueles cânceres de pele, né? Que são várias situações, mas o câncer de pele ainda é o câncer mais incidente no homem. Nós temos hoje uma média de cerca de 13 mil mortes por ano por conta do câncer de próstata aqui no Brasil. E a idade ainda é o fator de risco mais estabelecido para o câncer de próstata no homem. A maioria dos casos, na verdade mais da metade dos casos acontece em homens que têm 65 anos ou mais de idade e a gente sabe aí que cada vez mais mundo afora, não só no Brasil, a expectativa de vida aumenta e infelizmente também aumentam os casos, as incidências dos cânceres de próstata. Gostaria de perguntar para o seu Clayton, seu Clayton, o senhor venceu uma barreira aí, né? De que, por exemplo, o senhor tem 66 anos, aposentou-se já, hoje em dia aproveita a aposentadoria. Quando é que o senhor ficou sabendo que o senhor tinha câncer de próstata? Como é que foi o choque, assim? Como é que foi essa realidade que o senhor teve que viver a partir do momento do diagnóstico médico? Olha, a vida nos ensina uma coisa. A gente aprende lá na escola, já vem correndo do tempo, da idade, que depois de um determinado período da sua vida, você tem que começar a fazer exame disso, exame daquilo, a respeito de patologias que normalmente elas aparecem lá na idade, na melhor idade, como se diz, né? Na melhor idade. Aí o que que acontece? Eu, fazendo meus exames de praxe, eu descobri que eu estava com problema prostático, através de um exame, que é o comum, que é o exame, é o PSA, né? Aí o meu médico me pediu que eu fosse fazer um exame de rotina pra quem tinha o PSA levemente alterado, que era o meu caso. Sim. Aí eu fiz uma biópsia, chamada biópsia. Exato. E ali apareceu um problema, foi diagnosticado um, vamos dizer bem claro, um câncer. Sim. Pra um termo médico tem outro nome, né? Mas era um câncer. Aí no primeiro momento que você recebe aquele impacto ali, é terrível. Principalmente pro senhor, que a vida inteira trabalhou e se exercitou bastante, sempre procurou ter uma alimentação, acredito eu, adequada, mas ainda assim acabou tendo um diagnóstico dessa maneira. É, a vida nos prega isso aí, né? A vida nos prega isso aí, faz parte, como se diz, né? Eu, no primeiro momento, assim, eu fiquei abalado, abaladíssimo, né? Inclusive, eu tava junto com a minha esposa, a hora que nós recebemos a notícia, né? Que eu tava com esse problema de saúde, né? Mas tem que levantar a cabeça e correr atrás. Não tem outro remédio. Não tem outra solução. Aí, com o decorrer do tempo, fui fazendo outros exames pra, tipo, uma contraprova, pra ver se realmente era essa patologia e foi confirmado. Aí, não teve outra alternativa, né? Isso aí levou mais ou menos quanto tempo, o seu Clayton, pra fazer outros exames e pro senhor, de certa forma, reconquistar a autoestima? Disse, não, vou vencer essa adversidade, vou lutar contra essa doença. É, ele, em média, uns três meses por aí que a gente fica, quando você recebe essa notícia, ela é impactante, não tem como a gente fugir dela. Sim. A gente sente de cara que, olha, câncer, vamos usar o nome correto, câncer, ele é meio agressivo, né, essa palavra, mas é a realidade, a gente não pode fugir dela. Aí, o que que acontece? Você recebe aquilo e o impacto é muito grande. Aí, com o apoio da família, né, principalmente da minha mulher, né, da minha esposa, aí a gente foi, aos poucos, com o apoio também do meu urologista, né, médico que me trata até hoje. Sim. Aí a gente foi, como se diz, foi calmando, foi vendo que não era um bicho de sete cabeças, como a gente chama, né? Sim, sim. E hoje, felizmente, e depois fui à cirurgia, né? Isso, o diagnóstico o senhor recebeu em que ano, isso? Foi em 2008. 2008. 2008. Depois passou quanto tempo fazendo tratamento? É, três meses. Três meses. Três meses. Eu fui à cirurgia em 2008, em julho de 2008, até um fato pitoresco, numa sexta-feira 13. Olha só. Numa sexta-feira 13. Coincidentemente, é a sexta-feira 13 de hoje que a gente está exibindo o programa. Coincidentemente, olha só. Sexta-feira 13 de novembro. É, eu fui 13 de julho. É pra te ver como funciona, né? Aí foi à cirurgia, tranquilo, tranquilo. E hoje já faz sete anos e meio, estou, graças a Deus, recuperado, né? A gente tem um acompanhamento médico semestral, né? A gente faz uns exames recomendados pelo médico urologista. Sim. E, felizmente, hoje estou curado. Caso na família de câncer, tinha acontecido alguma vez já ou não? De câncer, não. Mas eu tinha problema com o meu pai. Sim. O meu pai teve esse mesmo problema e se recuperou também. Então o senhor, provavelmente, a partir dos 40 anos, já vinha fazendo exames regulares? Exatamente. Dos 40 anos, que é o recomendado, né? Exato. Problema também, né? Aí a gente começou já a botar, como se diz na gíria, botar as barbas de molho. Sim. Ficar cuidando. Lógico. Quero perguntar pro senhor o seguinte, olha só. A gente sabe toda também, toda a situação que envolve a questão do preconceito, que envolve muitas vezes pra fazer exame pro homem lá. Porque a gente sabe, né? Eu também tenho mulher e o senhor sabe como é que é. Muitas vezes o homem é um pouco desleixado em relação à saúde. Se não for a mulher do homem e lá dizão, olha, vai fazer exame, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente fica meio, né? Meio, assim, largado, meio esquecido. No seu caso, assim, como é que o senhor sempre reagia a essa situação de ter ir de fazer o exame de próstata, justamente por uma situação também que envolve toda uma questão muitas vezes de preconceito, de que o homem não gosta de ir muito lá no médico pra, enfim, deixar o médico fazer o chamado toque retal e tudo mais pra poder analisar, pra poder ver como é que tá a situação. Como é que o senhor enfrentava essa situação? Olha, no primeiro momento, assim, é complicado. No primeiro momento que o médico chega e diz pra ti, assim, diz, olha, nós vamos ter que fazer uma série de exames, inclusive o toque retal. Nós, homens, temos esse preconceito, que, aliás, eu vou fazer um... Um parênteses. Uma vírgula, que é uma tremenda de uma bobagem isso aí. Muitos homens deixam de fazer o toque retal por preconceito bobo. Aí, quando aperta... Quando descobre algo perigoso. Quando descobre lá na frente que tá com problema prostático, tá com câncer de próstata, aí o cara volta lá atrás, pá, mas como eu fui desdeixado com a minha própria vida. É, devia ter feito lá, talvez hoje teria, estaria melhor, né? Então, o que eu digo pra muitas pessoas, porque normalmente o homem não quer falar a respeito disso aí. Eu, bem pelo contrário. Até acho, me sinto bem dentro dessa pauta. Pelo motivo muito simples, porque de repente, amanhã depois, um de nós que estamos aqui no estúdio, pode estar com problema e nem sabe disso aí. E é uma coisa que não é do outro mundo. É uma coisa saudável que não vai ter problema pro homem. É bobagem, é puro preconceito. Aí, como eu falei no primeiro momento, o homem deixa de fazer os exames que o urologista pede, que é a pessoa balizada pra isso aí, depois lá na frente ele já tá com um estágio já bem avançado da patologia, aí ele vai se queixar, vai se questionar, digo, pá, mas que horror, por que eu não fiz? Aí já passou, né? Agora, eu, no meu caso especificamente, eu agradeço muito a minha mulher que me empurrou, né? Me disse, olha, nós vamos fazer, o importante é a vida, o importante é a vida. Vamos fazer e vamos, eu vou te acompanhar em tudo. Devo muito a ela, que me empurrou. Porque no primeiro, como eu te comentei, no primeiro momento a gente quer escamotear. A gente não quer. Mas única e exclusivamente por preconceito, por bobagem do homem. Sim. Então, eu como já passei por essa patologia, digo pras pessoas, digo pros homens, digo pros meus amigos, olha, vão fazer isso aí, que isso aí é imprescindível pra nós homens. Sim. E em 2008, então, eu gostaria de saber do senhor lá, quando o senhor teve diagnosticado, o senhor optou por fazer cirurgia, né? Mas antes teve que fazer algum processo de quimioterapia, alguma coisa ou não? Não, eu, devido ao percentual de câncer que eu tinha mostrado na biópsia, eu optei por a cirurgia radical. Sim. Eu optei porque, no fundo, eu não queria fazer quimio nem rádio. Não queria fazer, eu queria me livrar do problema. Como realmente, felizmente, com a cirurgia, eu me livrei dele, né? Isso é questão de ponto de vista de cada paciente. Claro. Cada cidadão escolhe o que ele acha melhor pra ele, né? Sim. Nós optamos, eu e a minha mulher, optamos pela radical e acho que fui pelo caminho correto, acho que fui pelo caminho certo. Porque lá, por cargas d'água lá, o médico me explicou que, de repente, poderia ter outros problemas com a quimio, com a rádio, como poderia não ter. Sim. Mas então... O senhor preferiu não arriscar. Não arriscar, optei pela radical. E, felizmente, estou aqui hoje, né? Já faz sete anos e meio, graças a Deus. Sem nenhum problema? Não, não tem problema. Sem nenhum preconceito? Não, preconceito deixa de lado. Preconceito é bobagem. Isso é bobagem do homem. Aquilo que nós comentamos no primeiro momento, né? Preconceito deixa de lado porque a vida é o que mais importa. É o que mais importa. É a vida. Tranquilo. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo agora de um minutinho do Unifra Entrevista. A gente vai voltar com o seu Clayton Marinho de Camargo aqui para falar um pouco mais da experiência de vida dele. Ele que já teve câncer de próstata. E a gente também vai trazer mais alguns dados para você de casa que nos acompanha pelo canal 15 da NET ou pelo YouTube, pelo Unifra Online. Um minutinho e a gente já volta. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do Estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Pedrinho é uma criança especial que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma boa amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Estamos de volta com o Nifra Entrevista e o tema de hoje é Novembro Azul, quando a prevenção vence o preconceito. E quem está aqui conosco é o seu Clayton Maninho de Camargo, ele é militar aposentado, ele já teve câncer de próstata e ele está trazendo muitas experiências de vida dele aqui para o programa de hoje. Lembrando que o Nifra Entrevista tem a produção da Acadêmica de Jornalismo, Laís Giacomelli. No finalzinho do primeiro bloco, seu Clayton, a gente estava falando justamente sobre essa questão radical que o senhor optou para se livrar do câncer de próstata. O senhor teve câncer de próstata diagnosticado lá em 2008, já vai para sete anos, que felizmente nenhuma outra situação nesse sentido o senhor teve diagnosticado. E tomara que não venha a ter. Agora, eu quero saber o seguinte, provavelmente muita gente ficou curioso, o que é essa situação radical? O radical, acredito que o senhor se refira, é o homem tirar a próstata mesmo, uma cirurgia, justamente para não correr nenhum tipo de risco, é isso? É, em tese é isso aí. É exatamente o que eu optei. Eu e a minha mulher optamos por isso aí. Sim. Porque para o homem, pô, uma cirurgia radical é complicado. Sim. Mas como eu optei pela vida, eu parti direto, o termo já está dizendo, radical. Sim, daqui a pouco o homem pode achar, sim, que justamente por tirar a próstata, pode ter um desempenho sexual um pouco diferenciado, um pouco diferente. Não é nada disso. Não, eu, no meu caso, é como o meu urologista sempre dizia, cada caso é um caso. Sim. Cada caso é um caso. Eu, para mim, eu não notei nada. Nenhuma diferença. Nem a mulher também. Não. Eu, é como eu digo, né, nós optamos pela vida. Interessante isso. É, exatamente, é interessante isso aí, porque muitos homens, muitos, vários, diversos, que eu conheço, que foram deixando o meio de lado, foram prorrogando, tiveram o diagnóstico, né, um diagnóstico precoce do câncer e foram deixando, ah, isso aí lá na frente a gente vai ver. Aí, quando abriu o olho, caiu na realidade, aí é complicado. O senhor chegava a sentir dor, a urinar, nada, em nenhum momento? Nada, nada, nada. Esse que é o detalhe do câncer prostático. Eu posso falar de cadeira, porque eu passei por isso aí. Sim. Eu não sentia absolutamente nada. Eu tinha um PSA, ele subia, ele descia, ele estabilizava, né, aí que está o acompanhamento com o seu médico, com o seu urologista. Ah, aí que está o detalhe, ele é a pessoa balizada, né, para dizer como é que está a sua situação. Sim. Eu, como tu me perguntaste se eu sentia alguma dor, algum problema, nada, absolutamente nada. Mas o momento que o teu PSA começa a oscilar, ele vai, ele estabiliza, ele desce, eu estou dizendo, oscilar, né? Sim. Vá procurar um médico especialista nisso aí. Porque algum problema pode estar acontecendo. Pode estar acontecendo. Eu gostaria de perguntar para o senhor, assim, até, a gente sabe, por exemplo, que a ingestão de tomate, por exemplo, né, porque o tomate, ele tem licopeno, né, que é uma fonte muito importante para evitar o desenvolvimento do câncer prostático. O senhor costumava ter uma alimentação, assim, regrada, com bastante verdura, principalmente alimentos, por exemplo, evitando a gordura animal, consumindo bastante vegetal, tomando chá, também, que é uma coisa bastante indicada, ingerindo alimentos que tinham vitaminas A e D, principalmente, mas principalmente o tomate. Como é que era a sua alimentação antes de ter o diagnosticado o câncer de próstata? Olha, é o seguinte, a nossa alimentação, por nós estarmos aqui no Rio Grande do Sul, nós sermos gaúchos, é uma alimentação pesada, né? É uma alimentação pesada. É uma alimentação pesada, é churrasco, é gordura, é isso, aquilo, e quando você é novo, não está nem um pouquinho preocupado com patologias da melhor idade, que é piada, melhor idade, né? É, a gente não está preocupado com isso aí, a gente se alimenta, é churrasco, é salgadinho, é isso, é aquilo, né? Alimentos que hoje, hoje eu já não faço isso aí. Gosto de um churrasquinho, faço um churrasquinho, mas tudo comedido. Então, é o que eu digo, a gordura animal, depois lendo isso aí, depois, há pouco tempo, lendo, ela é boa para a saúde, mas ela também tem o outro lado, ela é prejudicial também. Sim, além do colesterol, outros problemas, ela pode trazer esse problema do câncer de próstata. Tomate também a gente comia, sim, mas eu perguntei um dia para o meu médico, e ele me disse para mim, olha, isso aí não tem nada, a ciência não comprovou nada, isso aí é mais é mito. Mas quando tem aquele ditado que diz, onde tem fumaça tem fogo, a gente evita, né? Hoje eu tenho uma alimentação regrada, né? Porque eu tive outro problema também de rins e cálculo renal, né? Então a gente tem uma alimentação regrada, que é para ter uma vida saudável. Todo mês de novembro, o senhor sabe, né, que tem a campanha Novembro Azul, né? Que é aquela que conscientiza o homem para buscar informação, para fazer os exames, para se prevenir diante do câncer de próstata. O que o senhor tem a dizer, e até eu gostaria, seu Cleto, que o senhor falasse para a câmera 1, aonde está gravando o programa aqui, um recado para aquele homem que daqui a pouco não vai fazer o exame, muitas vezes já ultrapassou a idade de limite, que é de 45 anos, por exemplo, para quem não tem caso de câncer de próstata na família, e 45 anos é a idade inicial, né, indicada pelos médicos para fazer os exames regulares pelo menos uma vez por ano, ou aquele homem que tem 40 anos e que tem casos na família e que daqui a pouco não procurou, que daqui a pouco está se prolongando, como o senhor colocou aqui. Qual é o seu recado, o recado do seu Clayton de Camargo para esse homem que tem preconceito e que tem que deixar esse preconceito de lado? Olha, Rogério, eu acho que a pessoa, cada um é dono de si, né. O que eu digo, inclusive no local que a gente mais frequenta, que ali é o Clube Dores, ali a gente está sempre com pessoas da meia idade, um pouco acima, um pouco abaixo, não deixem para ontem, como você diz, façam o que tem que ser feito. homens de 40 anos para cima, que já tem alguma origem de pai, de irmão, lá do voo que teve o problema prostático, procure o seu médico, peça para ele para fazer um PSA, um exame preventivo, que você não vai se arrepender. Olha que ali na frente é complicado. O câncer, depois que ele está instalado, que ele começou a se espalhar pelo corpo, que ele começou a criar metástase, é complicado. Então, vamos deixar o preconceito de lado. Vamos deixar o preconceito de lado e vamos procurar um médico. Tem médico aí, tem posto de saúde, tem o hospital do exército, tem o hospital da brigada, tem o hospital de caridade, aqui a própria Unifra tem o hospital também. Então, vamos procurar, vamos procurar. Não deixe para depois. Esse é o recado. Homens de 40 anos em diante, vamos procurar um médico. Como é que foi o impacto, assim, para os seus filhos, quando da informação da doença? É complicado. Eu tenho dois filhos homens e é complicado. Quando eu falei para eles que eu estava com problema, aí, queira ou não queira, a gente quer passar a mão por cima. Pai quer passar, não quer chegar e dar aquele impacto para o filho. Aí eu contei para eles que eu estava com problema de saúde, que não era pouca coisa. Mas o que é que não é pouca coisa? É câncer. Eu já fui objetivo, claro. Não usei meias palavras. É câncer e eu vou fazer uma operação, vou fazer uma cirurgia radical. Optei por isso aí, fazer uma cirurgia radical. Ah, mas e daí, como é que fica? E se o senhor dá problema? Digo, problema, quem está aqui está sujeito. Mas eu vou para sair. É complicado para os filhos. Sim. É complicado porque os filhos... Ainda mais filho homem, né? É, no meu caso, os meus dois filhos são homens, né? Quer dizer, é complicado. Não é fácil. Mas passa. Hoje a gente conversa e dá risada. Mas eu continuo entrando. Um deles tem 43 e o outro tem 37. Eu digo, olha, está na época, está na hora de procurar um médico. O médico urologista para fazer esse tipo de... Esse exame. Diagnóstico. Ainda mais pelo fato de que o avô teve e o pai teve. Claro. E já tem casos na família. Então vamos correr atrás. Não vamos deixar para amanhã, que se pode resolver hoje. Hoje, esse é o caminho. Esse é o diagnóstico. Perfeito. Olha só, seu Cláudio, quero agradecer muito a sua presença aqui no Unifra Entrevista. Passou rápido o programa. A gente falava antes da gravação, porque o senhor vai passar muito rápido. É, passa. O senhor tem muita história ainda para contar, mas eu quero agradecer muito, não só a sua presença aqui, mas principalmente a coragem que o senhor tem de vir aqui, de vir falar, de tentar passar uma mensagem e tal qual como o senhor falava no primeiro bloco do programa. Daqui a pouco, muitos homens que estão nos assistindo, seja pelo YouTube, seja pelo canal 15 da NET, talvez consigam entender o quão é importante buscar informações, fazer os exames, enfim, os diagnósticos necessários para evitar essa doença que, infelizmente, a cada ano que passa, ela tem cada vez mais incidência sobre os homens e pela expectativa de vida do ser humano, ela, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo, ela também, assustadoramente, de certa forma, ela acaba crescendo e registrando os casos. Muito obrigado pela sua presença aqui e, olha, tomara que o que aconteceu com o senhor, claro, sirva de lição para muita gente, mas que nunca mais aconteça. É, eu também agradeço a vocês, eu estou às ordens, a hora que vocês quiserem me procurarem também para algum esclarecimento maior, não tem problema, estou às ordens e continuo dizendo, deixem o preconceito de lado, procurem um médico, homens acima de 40 anos, se tem problema de família ainda é pior, vão procurar um médico, vão correr atrás, não deixem para depois, esse é o recado. Tá certo, o Unifra Entrevista volta na próxima semana, lembrando que você pode acompanhar nossa programação também no Unifra Online, que é o canal da TV Unifra no YouTube. Até a próxima semana, um grande abraço a todos e obrigado pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho